Oi gente, tudo bem? Bom, eu não tô nem voltando do meu terceiro dia de trabalho, nem voltando do meu quarto dia de trabalho. Na verdade, eu tô voltando do conserto do meu celular. Pra tentar não perder o ritmo de contar o que eu tô aprendendo e como tá funcionando, eu vou tentar lembrar aqui dos meus dois últimos dias, ontem e anteontem. Teve duas coisas a mais, assim, que eles pediram pra eu fazer. Uma delas é, enquanto eu tô brincando, ensinando o que eu achar interessante pras crianças, eu pego qualquer papelzinho, assim, e vou anotando, tipo, o que eu ensinei pra eles durante aquela brincadeira, ou que atitude que as crianças estão tendo, o que elas estão me falando, se elas estão brigando com o amiguinho, ou quando elas brigam, o que eu falo. Meio que fazer um relatório mesmo do que eu tô fazendo. Eu acho que mais pra frente eu vou acabar fazendo esse relatório de forma mais formal, mas por enquanto eu acho que ou é só pra me treinar, pra elas verem o que eu tô escrevendo e me falar se tá certo o jeito que eu tô fazendo ou não, ou talvez seja pra elas mesmas pegarem a anotação minha e das outras pessoas e elas mesmas fazerem um resumo de tudo isso. Porque pelo que eu entendi, e também o que tinha no treinamento, né, falando, cada criança tem a sua keepers, né, tem a pessoa que ela vai ter um cuidado maior com essa criança. Então eu percebo que as meninas também, elas têm umas planilhinhas que elas anotam o que cada criança comeu, se ela comeu tudo, se ela comeu só metade, deixou no prato, quando elas saem pra brincar lá fora, eles passam protetor solar, então também anota certinho, ah, tal criança passou. Outra coisa que eles têm também, no treinamento, por exemplo, você lê sobre a privacidade de imagem, né, é claro que eu não posso pegar meu celular e ficar tirando foto das crianças só porque eu achei fofa pra postar no Facebook, por exemplo, isso é óbvio que não pode. Mas cada sala tem um tablet, nesse tablet que é da escola você pode tirar foto à vontade das crianças, elas brincando, o que você achar interessante, o momento bonitinho que você achar, e provavelmente eles imprimem isso e acabam usando isso em atividades ou pra dar pros próprios pais, né, depois. Lá também tem uma salinha, que é meio que a salinha de música, de leitura, que tem um rádio que pode pôr CD e deixar as crianças dançando e tal. O que eu achei estranho é que tem os livros e daí cada livro tem um CD, e daí o CD que lê o livro, então a menina fica só sentada, tipo, folhando o livro pras crianças e vendo. Mas eu acho que também vai um pouco do bom senso de cada um, né, eu acho que essa menina talvez ou ela não goste muito do que ela faça, ou ela não tava muito afim de fazer e ela falava pras crianças, não, fica sentado vendo. Tipo, eu acho muito mais legal interativo se você for pausando, fazendo observações, imitando o som dos animais, ou fazendo as crianças, ah, vocês conseguem ver o animal no livro, né, alguma coisa do tipo, pra ficar mais interessante. Ela queria que as crianças ficassem sentadas, só ouvindo lá o CD falando, e ela nem folhava as folhas direito, tipo, achei muito maçante. Se eu fosse uma criança, não ia ser uma leitura legal pra mim. Mas eu acho que não é sempre assim, não. Acho que é a menina que realmente não tava muito afim de fazer de forma divertida pras crianças. E daí com isso eu percebi como que eu não sei as musiquinhas, né, tem muitas musiquinhas que são igualzinho do Brasil, a melodia, né, mas a tradução não é o pé da letra, então. E isso é uma coisa legal, que eu podia também fazer uma listinha pra vocês, porque é uma coisa que eu podia ter estudado antes, eu já podia ter chegado sabendo cantar tudo, né, e eu não sei. Bom, daí também tem um outro parquinho, que ele é separado de todos os outros, pelo que eu entendi, elas vão uma vez por semana lá, vem um cara de fora que é meio que professor de educação física, sabe, assim, e daí ele fica supervisionando lá, que tem esses brinquedos um pouco mais perigosos, ou um pouco mais altos, assim, fez de madeira, assim, tem uns pneus pras crianças subirem em cima, e elas ficam um tempinho lá também. Sobre as dificuldades que eu tô tendo, eu tô tendo sim, no modo de agir algumas vezes, porque eu não sei como que eu brigo com as crianças, né. Eu sei que não pode brigar, como eu disse, mas é lógico, né, se você também não for nem um pouco rígido, elas fazem o que elas querem, né. Então eu vejo, assim, algumas pessoas falando, ah, você tem que ser bonzinho com seus amigos, senão você não vai mais brincar, ou então, vai, fica no cantinho da leitura, porque você não foi bonzinho com seus amigos. Ou na hora de dormir, tem que falar, deita, vira pro lado e dorme, fecha o olhinho e dorme. Se eu tô tendo um pouco de dificuldade, que eu não sei, assim, quanto rígida que eu posso ser, nem quais palavras que eu posso ou não usar, né. Isso eu ainda vou ter que dar umas perguntadas. E justamente isso que eu percebi, por mais que tenha todo aquele treinamento teórico e tal, na prática, é meio que se vira, sabe. O pessoal não fala pra você, eu achei que alguém ia chegar e falar, ó, quando a gente for dormir, a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tirar o sapato. Eu achei que ia ser um treinamento prático, assim, ó, se a criança fizer isso com um amiguinho, você tem que falar assim, se a criança, nananã, você pode fazer isso, ó, isso você não pode usar, isso você não pode falar. Eu achei que, né, ia ter alguma coisa assim, mas na verdade foi só, tipo assim, olha e faz igual, sabe. E daí, tipo, enquanto eu não pergunto minha dúvida, ninguém vai me falar, não, tipo, eu tenho que sair perguntando. Mas, assim, não é muito complexo, né, só, como eu disse, né, eu tenho um grande bom senso, eu gosto muito de criança, eu tenho a minha mãe, que trabalhou a vida inteira com criança, eu já trabalhei em escola, mesmo que eram maiorzinhos, mas, então, assim, né, eu tenho noção, mas... E talvez por isso que talvez elas não estejam me falando nada, talvez elas viram que eu tô me virando, né. Mas, mas é isso, eu tenho que ficar perguntando. E outra coisa que eu tenho que me acostumar ainda é... Eu sei, eu acho que isso deve ser normal mesmo no Brasil, porque criança faz isso na escola, faz isso em casa, faz isso em qualquer lugar, criança põe tudo na boca, criança, né, suja a mão e põe na boca, e eu acho que, assim, por mais que a gente tente ter um controle, de ficar sempre limpinho, nunca vai acabar sendo 100%, né, e aquela questão de adquirir anticorpos, né, e tal, mas ainda tô acostumando de ver as cenas, assim, por exemplo, tudo bem que elas esterilizam a mesa, né, passam um negócio super antisséptico lá de matar as bactérias e tal, mas, tipo assim, a frutinha, às vezes, a pessoa cata e já põe na mesa, ao invés de pôr num prato a frutinha, mas também dá na mesa, às vezes a criança pega no prato, põe na boca, põe na mesa de volta, pega na mesa, põe na boca de novo, então dá na mesma. Outra coisa também é na hora de lavar a mão. Ah, tem que lavar a mão antes de comer, e lavar a mão depois de comer pra ir dormir. Só que, daí, tipo, não tem ninguém fiscalizando as crianças a lavar a mão. Se elas catarem, só passar água e tal, sem sabão e nada, beleza. Tipo, assim, você pode fiscalizar se você quiser, tem alguém que vai dar uma olhadinha pra ver se tá fazendo bagunça, mas eles não vê certinho, assim, quem lava a mão, se lava a mão direitinho ou não. Essas coisas que eu tenho que me acostumar. Mas não é falta de higiene, né, na verdade, você tem que ter um controle mínimo, né, pra não virar festa, mas também não dá pra ser assim por sempre. E é muito legal isso, né. É um trabalho que tá sendo, assim, diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, sabe. É uma coisa que, você não é um robô, então é muito da sua atitude, do que você acha legal fazer, você pode ter a sua criatividade, você pode agir da maneira que você acha correto, sabe. E essa questão de analisar as pessoas, né. Eu não preciso fazer nenhum esforço que, naturalmente, assim, você vai super percebendo a personalidade de cada um, quem é aquele que bate em todo mundo, quem é aquele que é o mais egoísta, quem é aquele que é o mais solidário com todo mundo. Os que são mais alegres, os que são mais tristes, ou os que se dão melhor sozinhos, os que se dão melhor em grupo, aqueles que são super inteligentes, têm ideias de brincadeiras novas, sem ninguém nem falar. Então, assim, em pouco tempo você já capta a personalidade de cada um. Acredito que, a longo prazo, assim, eu realmente, acho que eu teria até ideias pra realmente trabalhar nas coisas que elas precisam melhorar ou desenvolver, porque realmente é muito nítido, né, você ver isso na personalidade de cada criança. Bom, sobre as crianças, ah, é muito legal, né, é muito gostoso. As crianças são muito, muito fofas. Nossa, tem umas que eu já tô super apegada, que dá vontade de levar pra casa quando eu vou embora, sabe? A melhor parte desse trabalho, que talvez seja a pior parte também, é que em pouco tempo você acaba se apegando muito a algumas crianças, né? Tipo, nesses três dias, tem uma menininha lá que, nossa, ela ficou tão conectada a mim, assim, que eu me sinto super responsável por ela, sabe? Por mais que eu tô olhando todas as crianças, o meu olho nunca sai dela. É muito incrível essa sensação, assim. O jeito que ela chegou em mim, o jeito que ela ficou apegada a mim, é como se ela tivesse me imposto essa responsabilidade, né? Ó, eu quero que você cuide de mim. E daí vai ser duro, eu acho, quando, tipo, a criança crescer, quando ela tiver que trocar de sala, ou quando os pais não precisarem mais da escolinha, e ela sai da escolinha, deve ser bem triste, né? Ao mesmo tempo. Vocês já viram um vídeo na internet de uma menina pequenininha, que ela fica chorando, porque ela acha o irmãozinho mais novo dela muito fofinho, e ela fala, eu não quero que ele cresça. Eu não quero que ele cresça. É, ele é tão lindo. É mais ou menos isso, né? Tem umas crianças que elas são tão legais, tão divertidas, tão fofinhas, tão gostosas de apertar, que você não quer que elas cresçam, você quer que elas continuem lá. Isso só há três dias, hein? Imagina quando eu estiver mais apegada ainda. Eu descobri que na minha sala tem um menininho que é português, mas eu ainda não tentei falar em português com ele, porque eu percebi só antes de ir embora da última vez, que eles colocam a foto das crianças e alguma coisa contando sobre elas nas paredes, né? E daí eu vi a foto dele falando, ah, meu nome é Francisco e eu sou de Portugal, então no próximo dia eu vou tentar falar com ele em português, ver se ele entende alguma coisa. Outra coisa que eu acho muito legal daqui, não que eu ache ruim que o Brasil não tenha, né? Eu não culpo o Brasil por isso, porque o Brasil, ele geralmente só tem brasileiro, né? Ele não é um país multicultural como aqui. Aqui as pessoas são muito acostumadas, até pessoas de todo lugar do mundo, de todas as religiões, né? Isso é muito, muito comum desde sempre, desde que eles nascem, né? E nessa escolinha tem um painel lá que tem o nome das religiões, assim, e com certeza eles devem entrar nesse tema, né? E falar. E é importante isso porque, por exemplo, se tem uma religião, se vocês passearem por aqui, vocês vão ver por aí na rua que eles usam um coquezinho aqui em cima, preso, eles fazem um coque e põem um paninho pra prender. E eu já vi isso na rua, mesmo meninos e meninas que usam desse jeito, né? Então já tinha entendido que era por causa da religião. Mas esse menininho, ele usa não só o coquezinho, ele usa uma trancinha que vem de trás até esse coque, e no coque é meio frufruzinho, assim, sabe? É super feminino. E eu achei que era menina por causa do cabelo, mas eu reparei que ele sempre vinha com roupas, tipo, tênis masculino, ele vinha com roupas marrom, azul, daí um dia veio com a camisa do super-homem, e daí eu tive que perguntar, né? Porque eu falei, se não vou começar a ficar chamando ela e é ele, ou vice-versa, é melhor eu perguntar, né? E ela falou que era menina que ele usa o cabelo assim por causa da religião. Você tá vendo? Se eu soubesse, se eu tivesse aprendido as religiões e como eles se vestem, e como o que é normal pra eles, o que não é, talvez eu nem tivesse feito essa pergunta, né? Porque se você já nasce aprendendo isso, você acaba convivendo isso de uma forma super normal, e você já sabe. Então, eu acho importante, e aqui, pelo que eu vi, eles fazem isso desde cedo mesmo, porque justamente é um país onde você vai conviver com muitas culturas e muitas religiões diferentes. Ah, e sobre o mais importante, sobre a comida que eles servem, né? Bom, então, eu já tinha falado pra vocês o que teve de almoço, né? Que eu comi junto da outra vez. No café da manhã, eles dão leite com alguma opção de cereal, que pode ser ou sucrilhos de milho, né? Ou aquele que é tipo arrozinho, ou um que chama Whittbix. É muito gostoso. Ele é meio... Tem gosto de cereal ou meio de fibra, sabe? É gostoso com leite. E daí, logo depois do leite, eles dão um frutinho picadinho pras crianças. Geralmente, maçã ou pêra. Daí, de almoço, no segundo dia, teve arroz com frango picadinho, refogado com batata, cenoura e... raisins, que eu esqueci como é em português, o vapaça, né? No segundo dia, teve uma carne que parecia lagarto, com batata doce. Aqui eles comem muito batata doce, eu percebo, porque no mercado onde eu trabalho, vende pra caramba. E repolho com... É um negócio... Parece um mini repolho, assim. Ele... Aqui chama Brussels. Também vende bastante no mercado. Mas eu não sei a tradução disso, eu não sei como é em português, mas pra mim é um mini repolhozinho, assim. Tem gosto de repolho também. Foi gostoso, gostei. E de sobremesa... Geralmente é uma frutinha pra eles, eles nem me oferecem, mas esses me ofereceram, que era um doce. Nossa, muito gostoso. Era um bolo com a consistência bem esponjosa, assim, tipo de sorvete, só que com gelatina. Então era um bolo de gelatina. Daí por cima tinha aquele custard, que é um creme amarelinho, que também no Brasil eu nunca tinha visto, que aqui tem bastante, que o Wesley gosta também. E por cima um outro creme branco, não sei se era mascarpone ou alguma coisa assim, e com chocolate granulado. Muito bom. Muito bom. Tanto é que as crianças, elas começaram a comer, elas começaram a falar Hummm, yummy. Daí eu não resisti, né? Claro que eu ia experimentar. Muito gostoso mesmo. E sobre quem faz o que, eu ainda não entendi muito bem como é dividido, porque eu achava que ficassem sempre as mesmas pessoas na mesma sala, né? Mas eu vi que algumas meninas que eram da minha sala acabaram indo pras outras, acho que elas revezam. Bom, pediram pra eu trocar meus sapatos também, falaram que não pode ser tênis, mas me deram umas opções, tipo, ao estar, não pode ser tênis de correr, mas pode ser ao estar, vai entender. E uma das opções era esse aqui. Eu comprei, eu achei nessa loja aqui, na New Look, por apenas 3 libras. Eu tinha que levar, né? Só pra trabalhar mesmo. Então é isso, essas observações que eu tenho pro meu terceiro e quarto dia de trabalho. Se eu esqueci alguma coisa, eu falo depois. Se vocês passaram por isso no começo, me contem como foi. Se vocês têm alguma dica pra me dar de como agir, por favor. Principalmente, mãe, né? Oi, me ajuda. Se vocês tenham gostado, deixa um like pra mim, pra me ajudar a fazer mais vídeos. Se inscreve no canal pra você sempre saber quando vai ter novo vídeo. Tem os vídeos meus, tem vídeo meu com Wesley, tem os vídeos do Wesley, tem muito vídeo. Então se inscreve.